Vou Exclusivo gravações de comunicação por rádio entre olheiros do tráfico de drogas no aglomerado da Serra em BH Revelam como os criminosos monitoram qualquer incursão da PM no morro Vai cavar, vai achar ouro, mano, vai achar mancada O menor da Serra doutrinado pra não ter falha A que o menor não falha, a que o crime não para Ordem de lucra fácil pra gastar com essa safada Essa que o bom de para, essa que o bom de para Elas empinam a bunda por menor que mete bala Elas empinam a bunda por menor que mete bala Música de bandido, porra, e canalhão Elas empinam a bunda por menor que mete bala Elas empinam a bunda por menor que mete bala Vai cavar, vai achar ouro, mano, vai achar mancada O menor do morro doutrinado pra não ter falha A que o menor não falha, a que o crime não para Ordem de lucra fácil pra gastar com essa safada É assim que o bom de para, é assim que o bom de para Nós passamos atrás da sua e ela jogando a cara Exclusivo, gravações de comunicação por rádio entre olheiros do tráfico de drogas No aglomerado da Serra, em BH, revelam como os criminosos monitoram qualquer incursão da PM no morro Vai cavar, vai achar ouro, mano, vai achar mancada O menor da Serra, doutrinado pra não ter falha A que o menor não falha, a que o crime não para Ordem de lucra fácil pra gastar com essa safada É assim que o bom de para, é assim que o bom de para Elas empinam a bunda por menor que mete bala Elas empinam a bunda por menor que mete bala Música de bandido, porra, e canalhão Elas empinam a bunda por menor que mete bala Elas empinam a bunda por menor que mete bala Vai cavar, vai achar ouro, mas não vai achar mancada O menor do mundo, doutrinado pra não ter falha A que o menor não falha, a que o crime não para Ordem de lucra fácil pra gastar com essa safada É assim que o bom de para, é assim que o bom de para Ela passa pra jadaço e ela joga na cara Música de introdução Música de introdução Música de introdução Obrigado.